Meu compadre, meti o dedo na viola Muito invocado e fiz um partido na hora Na viola esquindindim Na viola esquindindim Na viola esquindindim Na viola esquindindim Na viola, compadre Meu compadre, meti o dedo na viola Muito invocado e fiz um partido na hora Compadre, meu compadre Meti o dedo na viola Muito invocado e fiz um partido na hora Esquindindim Na viola esquindindim Na viola esquindindim Na viola esquindindim Na viola Um pacote de primeira Cheio de remandiola Começa quando começa, compadre Mas pra terminar não tem hora Esquindindim Na viola esquindindim Na viola esquindindim Na viola esquindindim Na viola, compadre Meu compadre, meti o dedo na viola Muito invocado e fiz um partido na hora Esquindindim Na viola esquindindim Na viola esquindindim Na viola esquindindim Na viola esquindindim Cinco dedos na palheta Cinco dedos na viola Cinco dias de pagode De ninguém Que ninguém pensa em ir em pôr esquindindim Da viola esquindindim Da viola esquindindim Da viola esquindindim Da viola esquindindim Da viola, compadre Meu compadre, meti o dedo na viola Fui voltado e fiz um bate na hora Meu compadre meti o dedo na viola Fui voltado e fiz um bate na hora Esquim-tim-tim, na viola esquim-tim-tim Na viola esquim-tim-tim Na viola esquim-tim-tim, na viola Quem está de fora não entra, nem sai de dentro pra fora Quero deixar na saudade a turma que pisou na bola Esquim-tim-tim, na viola esquim-tim-tim 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 Na viola esquim-tim-tim